Em Presidente Prudente, muitos moradores foram surpreendidos neste mês com uma carta de cobrança do IPTU. A Prefeitura passou a notificar os contribuintes que devem as parcelas do imposto vencidas neste ano. Uma prática que, apesar de ilegal, não é comum na administração pública. A dona Edna tomou um baita susto quando recebeu a cartinha falando sobre o atraso no pagamento do IPTU deste ano. Do ano eu nunca recebi. Isso que estranhou. Isso que deu uma estranhada. Assustou a hora. Assustou muito. O envio das notificações de atrasos recentes das contas públicas é novidade mesmo e pegou muita gente de surpresa. Isso porque antes só vinha o aviso de contas vencidas de anos anteriores. Já recebi a notificação este ano de uma propriedade, que é lá na terra de Moplan, onde sequer nem rua tem. Eu tenho que pagar o imposto. Eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, mas quanta conta para pagar, né? Segundo a Secretaria de Finanças, foram mais de 60 mil envios até agora. Situação que deixou o atendimento da prefeitura lotado de moradores cheios de dúvidas, como o seu José Augustinho. A gente vai deixando, né? A gente vai sossegando, não vai ligando e acontece isso aí. A medida é bem clara. A prefeitura quer reduzir a inadimplência e manter o contribuinte atento com as contas em dia. Mas o maior objetivo mesmo é acabar de vez com o refis, realizado para renegociação de dívidas. Hoje o refis fica muito, assim, incômodo para o contribuinte. Ele fica sempre aguardando o refis, refis. E o município hoje está sendo pressionado tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Judiciário. Nós temos que cuidar das nossas receitas, procurar mecanismos para buscar essas receitas que são os inadimplentes do município. Em poucos dias, a prefeitura já sentiu diferença na arrecadação, cerca de 30% maior com a cobrança. Em caminhar a notificação de atraso, inclusive com a informação de que o nome será protestado, tem amparo na lei, explica esse advogado. Uma vez vencido uma parcela, uma obrigação, no dia seguinte é possível que o credor tome todas as providências necessárias para receber aquilo que lhe é de direito. Isso, inclusive, na esfera da administração pública, federal, estadual e municipal. Sendo assim, a partir de agora, ficar com o IPTU atrasado pode render um nome sujo. E somente quem não tinha renegociado a dívida vai poder apenas parcelar. Foi o que fez o seu José Augustinho, que a gente mostrou antes, cheio de dúvidas. Consegui o parcelamento. Consegui sim. Ameniza um pouquinho. Ameniza, ameniza, ameniza. E nós fomos conferir como está essa cobrança em Rio Preto e também em Aracatuba. Os contribuintes dos dois municípios com parcelas do IPTU vencidas neste ano só serão cobrados a partir de 2019.